Olá, pessoal, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui e ainda em quarentena, preso na situação gerada pelo coronavírus, doença que abraçou o mundo inteiro e está causando muita dificuldade e o Brasil está debaixo de uma grande dificuldade. A gente espera, estamos orando que breve Deus eliminará essa força viral e tudo voltará como era antes. A igreja volta aos seus cultos, as empresas voltam ao seu funcionamento e o ser humano ganha o direito de vir de novo, de volta. Mas eu estava pensando assim, este vírus, ele tem trazido muita confusão, não só no campo de governar um país, uma nação, ou dentro dos ministérios, dentro dos três poderes no Brasil e no mundo, mas três poderes brasileiros, onde está o legislativo, o judiciário, e a gente vê que o executivo e esses três poderes, eles têm se chocados, criado uma guerra. Mas, por outro lado, ele tem criado um grande conflito dentro da ciência médica, dentro da própria medicina e dentro daquilo que é laboratório, as grandes pesquisas em busca de um medicamento, uma vacina para combater ou para reter a força letal desse vírus. E a gente vê que a Bíblia fala de muitos sinais, sinais sobre sinais proféticos, que daria o aio, o indicador da volta de Jesus Cristo. Mas a Bíblia, além disso, não fala só dos sinais, ela fala dos eventos. E os eventos, eles marcam uma história dentro de um cenário que jamais se esquecerá. Sinais, às vezes, eles até passam, mas um evento, ele marca uma história, marca uma humanidade. E como esse vírus, ele está chegando no mundo, ele chegou no mundo 100 anos depois da febre, da gripe espanhola, que matou milhões, milhares de pessoas pelo mundo inteiro e marcou um evento, marcou uma história, passou a ser estudado dentro das universidades, não só na medicina, mas em todos os meios de conhecimento geral sobre a humanidade e tudo que a humanidade passou. As guerras mundiais, os conflitos, guerras sobre guerras, dentro da nação, reino contra reinos. E a gente vê que tudo marcou um sinal, veio como sinal. Mas quando a gente olha para este vírus, ou para esse tempo dessa doença, dessa pandemia, a gente vê que tem um evento, e o evento marca muito a volta de Cristo. Eu estava lendo, estou lendo melhor sobre isto, entender isso à luz da Bíblia, e Ezequiel tem mexido muito comigo, do capítulo 1 ao capítulo 12 de Ezequiel, traz muitos detalhes sobre a própria volta de Jesus Cristo. No capítulo 7, versículo 5, diz assim, Assim diz o Senhor Deus, um mal, eis que um mal só vem. Vem um mal, eis que um mal só vem. Então este mal sobre mal que a gente está vivendo, Gente, é uma coisa tão fabulosa, fora do controle humano, fora da razão humana, é tão difícil de explicar, a ciência não consegue explicar. Os médicos se confundem entre quarentena, entre lockdown, isolamento total, confinamento, que a palavra certa é confinamento. A gente olha e fica vendo a dificuldade dos médicos discutir tipos de medicamento, de tratamento, com possibilidade ou não possibilidade. A gente vê que o povo fica naquela expectativa de alguma coisa sair dali de bom. Então, dizem que a quarentena, o confinamento ajudaria, iria amenizar o impacto, mas, por outro lado, se mostra que o maior índice de contagiado e passa a ser o contágio maior dentro dos lares. As pessoas presas, confinadas e saem doentes. Então, de repente, dizem que 80% da população vai passar pela pandemia mundial, isso é mundial, passar pela pandemia com os efeitos leves, sem precisar de hospital, ser hospitalizado. 20% vai para o hospital, vai ficar internado. 5%, provavelmente de 3% a 5% vai a óbito. Então, é uma loucura total pensar nisso. E, lendo aqui, vem e está dizendo, assim diz o Senhor, um mal, eis que um só mal vem. Então, esse mal pode ser esse evento, esse vírus causando esse evento, porque está demarcando a volta de Cristo. Claro que a gente não vai estudar aqui sobre a volta de Cristo, porque não teríamos tempo. Mas, quem sabe, lá para frente, vamos lançar alguns estudos aí sobre a volta de Jesus, que vai ser muito interessante e importante para todos nós que somos evangélicos e cremos que Jesus voltará. No versículo 6 diz assim, o fim vem, o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que o fim vem. Então, é uma hora de pensar muito sobre isso. O versículo 7 diz, amanhã vem para ti, ó habitantes da terra, amanhã vem para ti, ó habitantes da terra. O tempo é chegado, e o dia da turbação chegou. E não mais há alegria sobre os montes, não mais haverá alegria sobre os montes. Então, está marcando realmente um evento da volta de Cristo. Agora, quando a gente lê o versículo 15, diz assim, fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade morrerá de fome e de peste, e serão consumidos. Consumirão. Então, quer dizer, o que a gente vê? Se o presidente, o líder de Estado, coloca um confinamento total, todo mundo dentro de casa, os que estão lá fora vão morrer. Mas os que estão dentro de casa morrerão também. Porque lá fora haverá briga, haverá guerra, o pessoal sairá para quebrar tudo. E o que é que acontece? A espada, a espada aqui pode ser, é um sinônimo de coisa letal, a espada é algo que mata. Então, pode ser a briga contra o sistema, contra o poder, virá uma guerra lá fora, em busca de alguma coisa para alimentar, para mudar a situação, e haverá morte. Os que estiverem confinados dentro de casa, a peste, a doença, o vírus, corona, o matará. E a fome o matará. Quer dizer, não tem como saída praticamente, é uma situação caótica e muito difícil. Mas no versículo 7, uma palavra me chama a atenção. No meio do versículo está assim, chegado é o dia da turbação. Então, a gente para para pensar, o que é a turbação? Turbação é algo que, é ação, o efeito de turbar. É uma ação, um efeito de turbar. Tornar turvo, opaco, opaco. Quer dizer, algo que tira a visualização do bem e gera um mal tão dramático que as pessoas não sabem para onde ir. Porque aquilo que era luz passou a ser turvo. Aquilo que gerava esperança passa a ser turvo. A visão diminui. A depressão, a ansiedade passa a ter um comando na mente das pessoas. Então, há uma possibilidade de pós-epidemia, um grande número de suicidas espalhados pelo mundo. Grande número de pessoas com doenças mentais, doenças graves, doenças incuráveis. O cérebro passa por uma ansiedade muito grande e essa turbação, esse desassossego, confusão, desassossego, desequilíbrio da ordem das coisas. Então, isso aqui vai gerar um pânico mundial e isso é verdade. O mundo nunca mais será o mesmo pós-vírus corona. Nunca mais. O mundo mudou. A partir daqui, o mal chegou, se estabeleceu, criou, cresceu como evento. Como diz o cientista da saúde, este vírus, ele sabe o que quer. É interessante ouvir isso. Já ouvi isso de vários médicos e vários cientistas. Esse vírus, ele tem um curso e ele tem que cumprir o curso dele. Olha que loucura. Quer dizer, ele tem vida própria, então não tem como controlar, não tem como colocar uma barreira nele, barrá-lo aqui e dizer, olha, daqui você não passa. Confina o povo. Ele invade os lares. O povo vai para a rua. Ele invade as pessoas. Para onde sair disto? Por quê? Essa palavra aqui, então, nos diz. É chegar do dia de turbação, turbação. Tornar turvo, opaco, opaco. Alguma coisa que tira a visão até do futuro, que bloqueia a esperança das pessoas. Mas nós estamos em Cristo Jesus. E a palavra de Cristo diz que o fim vem, e o fim vem. Os eventos mostram que Jesus está próximo da chegada ao mundo para arrebatar a sua igreja e recolher os seus. Gente, olhe bem, preste atenção. Nós estamos vivendo nisso aqui. Confusão, desassossego, desordem, inquietação, turco, perturbação. Nós estamos vivendo nisso aqui. No desassossego. Quem está sossegado hoje? Gente que é pastor, tem ovelha, rebanhos, ministério, agenda para cuidar. Há uma grande responsabilidade e a gente fica sem chão e sem visão. Como sai disso? Não podemos. Uma convicção. Cristo está voltando e breve Ele voltará. Então, quero liberar essa palavra para você dizer chegou a hora de colocar a vida no altar porque este vírus, ele é um evento. Jesus vai voltar, mas o Brasil vai sair dessa situação, a igreja vai se multiplicar, porque até dentro da rede social está lá dizendo que aumentou, nesse tempo de coronavírus, aumentou a busca por Deus, a busca através de uma oração 800% a mais do que tinha dentro da rede social pedindo ajuda aos céus. Hoje, 800% a mais estão pedindo ajuda a Deus. Então, Deus vai curar, Deus vai restaurar e a igreja se prepara para o arrebatamento. Eu deixo essa palavra com vocês e os abençoo em nome de Jesus. Amém.